Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital do leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência vai suspender a reunião para entendimentos. Isso. Percebimento das seguintes correspondências. Ofícios do deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, informando sobre o comparecimento de autoridades estaduais a esta Casa, para prestar esclarecimentos sobre a gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativas ao primeiro quadrimestre de 2019. E do deputado Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda. E do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, publicado no diário do legislativo do dia 30 do 3º de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de número 885 de 2019, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Sérgio Henrique Silva, o vereador de Paraíba. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 892, de 2019, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Cristina, pela comemoração dos 169 anos de emancipação político-administrativa desse município, de autoria do deputado Duarte Bejia. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 958, de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Santa Vitória, pelo aniversário desse município. Celebrando, celebrado no mês de maio. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Marquinhos Lemos, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pedido de providências para retomar o transporte dos professores da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, que residem no município de Montes Claros e lecionam no campus Pirapora, da referida instituição. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de minha autoria, da deputada Ione Pinheiro, do deputado Fernando Pacheco, que seja realizada audiência de convidados para debater a PEC 54, de 2018, que acresce ao artigo 180 da Constituição Estadual, parágrafos 5º e 6º, com a finalidade de atendimento ao princípio da economicidade e transparência das ações do Tribunal de Contas, na função de fiscalização dos municípios. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Coronel Sandro, que requer, nos termos regimentais, a realização de audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para discussão sobre a regularização fundiária no Estado e nos municípios de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Fernando Pacheco, que requer seja realizada visita à Santa Casa de Caridade de Cataguases, Hospital de Cataguases, convidando também a Comissão de Saúde para a tarefa no município de Cataguases, para verificar as condições de funcionamento da Santa Casa, que é responsável pelo atendimento de aproximadamente 200 mil habitantes da microrregião de Cataguases, Leopoldina, e se encontra atualmente com uma dívida de 27 milhões de reais em risco iminente de paralisação de atividades. Presidente, pela ordem, eu gostaria só de encaminhar... Pela ordem, com a palavra o deputado Fernando Pacheco, para encaminhar. Bom dia, presidenta Rosângela Reis, bom dia, deputada Ione Pinheiro, bom dia aos funcionários da Assembleia, e bom dia a todos que estão aqui presentes na galeria, que também estão nos assistindo pela TV Assembleia. Eu gostaria de encaminhar esse requerimento, porque ele é de suma importância. Ele é muito relevante, talvez, no momento atual, o mais importante daquela microrregião toda, que são 15 municípios. E o que eu quero e pretendo da Comissão de Assuntos Municipais, na qual eu pertenço, e da Comissão de Saúde, é que possam membros ir lá para constatar o que eu vou falar aqui agora, porque eu sou suspeito para falar, eu sou de lá, eu sou daquela região. Então, eu não estou querendo, de forma nenhuma, fazer uma política de bairrismo, ou porque eu sou daquela região. Nós chegamos ao ponto da Santa Casa de Misericórdia chegar a declamar que não iria atender nem os casos de urgência, só os casos de morte iminente. Isso é muito complicado, porque ninguém sabe o grau de urgência e emergência que vai culminar com a morte imediata. Então, tudo isso ficou aterrorizando a cidade e região. Os municípios ao redor também, eles estão todos, junto com o Ministério Público, tentando encontrar uma solução. E o que eu queria narrar aqui, para todos poderem saber o que realmente se passou anterior a isso, é de suma importância. Então, vejamos, presidenta, esse requerimento de visita é para um diagnóstico imparcial e institucional da comissão e da Assembleia, por que não? Para poder tentar uma intervenção junto ao governo estadual. Mas também eu não estou pensando só nessa região, em todas as outras, porque trago esse problema regional local, mas extensivo a todas as regiões, principalmente as micro-regiões do Estado de Minas Gerais, que, por estarem longe, ficam esquecidas muitas das vezes. E a gente precisa dessa intervenção, junto à Secretaria de Estado, junto ao governador, ao secretário de governo, e a todas as comissões envolvidas, como eu disse ainda há pouco, em conjunto com a saúde, que é a Comissão de Saúde. Mas, só para a gente desenhar um panorama de uma linha do tempo, em 2013 e 2014, ano eleitoral, desceram na nossa cidade, de helicóptero, governador do Estado de Minas Gerais, demais deputados estaduais, envolvidos com a região e com o assunto saúde, vereadores participaram, a cidade se abriu para essa expectativa da implantação da rede de urgência e emergência, a RUI, que foi como um bom exemplo na região de Montes Claros, e depois veio para a nossa região a implantação da rede de urgência e emergência. E nós abraçamos a causa. A prefeitura deixou de ter o pronto-socorro dela, que existia em comum ao pronto-socorro do hospital, Santa Casa de Misericórdia, e focou tudo no hospital, haja visto que era uma uniformização de assistência e saúde, onde os recursos iriam todos ser canalizados em um único local, e onde todos os atendimentos também seriam, inclusive de 92 cidades, além das 15 cidades da microrregião, porque aquele hospital é uma referência, ele tem 13 andares, ele é o oitavo, segundo o Antônio Jorge, que já foi secretário de Estado de Saúde, a oitava estrutura do Estado, estrutura física, e foi prometido a ele, por exemplo, a construção de um pronto-socorro de 4,5 milhões, e lá tem espaço para isso, foi prometido para ele a instalação de UTIs neonatais, que não existe, foi prometido para ele a ampliação de mais 20 leitos de UTIs para adultos, porque ele iria abraçar uma região muito maior do que a microrregião, 92 municípios. Aí o que veio para a nossa cidade? Uma falácia, uma promessa, e, junto a isso, as despesas, porque os 92 municípios continuaram indo para lá, foram para lá fazer cirurgias ortopédicas, cirurgias gerais, cirurgias específicas em uma área que nós somos credenciados, com a sequência, as despesas aumentaram, está aí narrado pela presidente 27 milhões de dívidas, desses 27 milhões, tem mais de 2 milhões do governo do Estado em repasse, tem 500 mil do Ipseng, que não repassa para a instituição, e todos nós sabemos que a maioria das instituições hospitalares estão em condições falimentares, estão falindo. Aqui em Belo Horizonte tem, Montes Claros deve ter, Juiz de Fora deve ter. Então, eu acho que essa comissão devia fazer uma visita para diagnosticar esse caso e também tratarmos todos os outros. e criarmos um mapa de prioridade por enfrentamentos. Eu sei que nós trabalhamos em comissão, em teoria, em ação subefetiva em termos de execução, mas nós podemos, com a comissão, junto mais à mesa diretora, à Assembleia como um todo, intervir junto ao secretário de Estado com um clamor maior para ele criar um mapa de prioridade e começar a atuar para o nosso hospital, pelo menos, ficar sabendo. Olha, já vieram aqui, há seis anos atrás, nos prometeram e não cumpriram. Mas, agora, vamos acreditar em uma segunda tentativa e vamos aguardar o prazo que eles estão querendo para nos... Eu já estive no secretário de Estado de Saúde, não tem data, não tem nada. A gente fica indo na cidade, na região e todo mundo cobrando o pagamento da emenda, o pagamento dos repassos. E nós não somos pagadores. O deputado, ele é... A atribuição dele é normativa, é legisladora, é fiscalizadora. Não é fazer pagamento. Nós não somos tesoureiros. Nós não podemos dar nem data de quando o dinheiro vai chegar. Porque, muitas das vezes, o próprio governo tem que condigenciar o que ele programou. E aí, o hospital, as escolas, tudo ficam aguardando o que foi falado e não foi, de fato, cumprido. E, como nós temos esse histórico, presidente, desde 2013, 2014, de descumprimento total do governo estadual, inclusive, o hospital gastou mais de 40 mil com projetos da construção do pronto-socorro. Aí, veio o governo seguinte, que foi o anterior a este, e disse que, não, aquele projeto não dá, mas dá para fazer um menor. Aí, eles gastaram mais dinheiro com o projeto para um pronto-socorro menor e também não deram devida atenção. Então, é recorrente o descumprimento do Estado com a micro-região Cataguase-Leopoldina. E está acontecendo do Ministério Público entrar no hospital, investigando como se o hospital fosse um criminoso e não é. a gente sabe que é tudo uma falha de contingenciamento orçamentário, de falta de recursos e os cortes sempre acontecem, primeiro, na saúde e na educação. Então, eu queria que fosse feita essa visita, porque vocês poderão, quem for lá, junto comigo, eu vou se seronear, vocês vão poder ver que nos falta cumprimento de compromissos celebrados, em papel, em presença, eu tenho fotos de governador, de deputado, de secretário de Estado, dizendo que o paciente do SUS vai pisar no mesmo granito que o paciente de Unimed, que lá vai ter porta única, engessou o hospital, ele nem pode ter uma segunda porta de entrada, tem que ser pelo SUS. O hospital está lá com 27 milhões de dívidas, uma dívida maior do que a dívida da prefeitura da própria cidade. Então, é uma questão fundamental, nos falta esse cumprimento de compromisso, um atendimento imediato com diagnóstico para essa situação relatada e uma expectativa de um planejamento do problema para as tomadas de decisões futuras. Então, na verdade, com muito clamor e muito sentimento de empatia, porque eu me coloco no lugar de quem não tem um plano de saúde, eu tenho, a Assembleia nos dá, mas a maioria do cidadão não tem. Eu gostaria muito de dizer que nos faltam tudo no assunto saúde pública na micro região Cataguase-Leopoldina. Obrigado, presidente. Deputado, em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. requerimento de autoria do deputado Tiago Cota, que requer seja realizada audiência pública para debater a situação de risco em que se encontram os moradores do distrito de Antônio Pereira no município de Ouro Preto em decorrência da inércia do DR na solução do problema apresentado na MG 129 no quilômetro 30. em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento dos deputados de minha autoria, do deputado Fernando Pacheco e da deputada Ione Pinheiro, que requer nos termos regimentais sejam informados ao presidente desta casa os temas elencados abaixo que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. em votação o requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de minha autoria, do deputado Fernando Pacheco e da deputada Ione Pinheiro, que requer, nos termos regimentais, sejam informados ao presidente desta casa os temas elencados abaixo, que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 dos diretores presidentes da Copasa e da Copanor em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Esta reunião, a presidência suspende a reunião por um minuto para que possam os deputados que subscrevem requer, nos termos regimentais, que sejam informados ao presidente desta casa os temas elencados abaixo, que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade em atendimento ao artigo da Constituição do Estado. Em votação o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria, de minha autoria do deputado Fernando Pacheco e da deputada Ione Pinheiro que sejam informados ao presidente desta casa os temas elencados abaixo, que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do diretor presidente da CEMIG em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados e deputadas se há mais alguma matéria a ser tratada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.